Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar. A água e o ar. A escorpiana e o aquariano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 40%. Se todo relacionamento fosse definido apenas pelo sol de nascimento de cada um de nós, bastaríamos apenas afirmar que por serem energias distintas de elementos distintos, a escorpiana e o aquariano seriam incompatíveis. Sim, o contato entre uma escorpiana e um aquariano pode ser verdadeiramente intenso. A escorpiana e o aquariano formam o que se chama de quadratura, ou seja, uma tentativa de fusão difícil, desafiadora. Mas ainda bem que apenas o sol não defende quem casa ou separa, deixando outros aspectos da carta natal ajudarem a união ou separação, de acordo com o nível de consciência de ambos. Urano exalta escorpião. Ou seja, se precisar falar que seja agora, se precisar mudar que seja agora, se precisar transformar que seja agora, se precisar fazer que seja agora, se for pra separar, nunca mais voltaremos. Uma combinação de água e ar, de emoção e informação, tudo combinado num forte aroma de atração. Até aqui, ok. Mas é na intimidade que esse recente casal descobrirá como realmente cada um funciona e, consequentemente, descobrirão as dificuldades em equilibrar paixão, emoção e pensamento racional. Enquanto a sexualidade de escorpião é faminta, profundamente emocional e penetrante, aquário quer estar livre de quaisquer limites e emoções, ou seja, um quer prender e o outro quer se libertar. A vida sexual deste casal pode ser como uma arena de batalhas ou como um país das maravilhas, dependendo da flexibilidade de ambos e da profundidade das emoções que compartilham, como dois signos fixos, em algum momento eles podem ter problemas para mudar suas naturezas numa tentativa de ajudar mutuamente um ao outro. Confiança. 1% A escorpiana tem qualidade fixa e o aquariano também. Então, já que tendem a ser tão sinceros e firmes em suas personalidades, por que a dificuldade em confiar um no outro? Como é possível que dois indivíduos honestos e diretos, como escorpião e aquário, tenham esse problema de confiar um no outro? Bem, o problema começa quando eles decidem se juntar. Assim que a escorpiana começar a assumir que o aquariano deve ser obediente e ficar só com ela em um relacionamento amoroso, isso pode resultar em uma rebelião contundente e no contra-ataque de seu parceiro. As coisas podem realmente sair do controle se qualquer tipo de manipulação ocorrer e tendências não ditas podem destruí-los em questão de minutos. Então, o fator confiança gira em torno de uma linha tênue nesta parceria. Intelecto e comunicação. 50%. Desde que não sejam teimosos e fixos demais, esses parceiros podem ter ótimas conversas sobre todos os tópicos estranhos que possam imaginar. Nenhum deles vai querer ter uma conversa afiada ou discutir seu dia de trabalho. Pode ser uma perda de tempo falar sobre assuntos banais e, embora a escorpiana goste de estar no controle de tudo o que seu parceiro faz, será revigorante conversar com alguém que diz coisas incomuns. A maior qualidade dessa parceria é a incrível conexão de profundidade e amplitude. Ainda assim, ambos podem ter problemas para entender a sociedade e as pessoas em geral. Eles podem ter certas perspectivas semelhantes sobre qualquer coisa fora do comum. Escorpião exalta o regente de Aquário, Urano. E é por isso que esse relacionamento tem a possibilidade de crescer. Se as emoções da escorpiana forem bem canalizadas e as ideias e atitudes inovadoras do aquariano forem bem planejadas. A escorpiana não apenas adorará a força intelectual de seu parceiro, mas também o ajudará a entender a maneira como suas ideias podem ser realizadas por meio de um sentimento de possibilidade suprema. O elo mais fraco nesse relacionamento é o respeito mútuo, combinado com suas naturezas estáticas fixas. Aqui, um lado é emoção e sentimento. Sentimentos profundos. O outro, a razão e liberdade acima de tudo. A escorpiana, se gostar, ela vai segurar. E o aquariano, se gostar, vai libertar. Se o amor acontecer entre eles, o cenário mais típico é que a escorpiana caia em uma bagunça obsessiva de sentimentos em relação ao parceiro aquariano, muitas vezes desinteressado. É preciso muito trabalho e empenho para atingir o núcleo emocional de aquário e é impossível chegar lá sem espontaneidade e confiança. Se eles querem alcançar o equilíbrio emocional, a escorpiana tem que ser tão livre em sua alma quanto o aquariano, pois ela precisa ter a consciência bem clara que ele nunca pertencerá a ela e que eles são livres para se separarem a qualquer momento. Eles terão que entender que esse relacionamento pode terminar amanhã e não há nada que eles possam fazer sobre isso, a não ser aceitar o fato. Por outro lado, aquário terá que confrontar sua profundidade emocional e estar pronto para fazer certas mudanças em sua abordagem aos relacionamentos românticos para que possa entender firmemente a natureza emocional da escorpiana. Valores 30% Infelizmente, esses signos não compartilham valores em comum. Ela, as emoções, os sentimentos, a fusão sexual intensa e profunda. Ele, a tecnologia, as inovações, as amizades e a liberdade. O convite aqui é conhecer as qualidades um do outro, os defeitos um do outro e aprender como cada um funciona, mantendo o respeito e a admiração mutuamente. Atividades compartilhadas. 60% Se controlarem seus egos, eles podem encontrar muitas coisas para fazer juntos. Ambos gostam de correr riscos de qualquer tipo em qualquer situação, desde pular de paraquedas até uma noite em um cassino. A melhor maneira de passar algum tempo de qualidade juntos é em algum tipo de atividade intelectual e competições, porque isso lhes permitiria manifestar sua possível hostilidade de maneira saudável. Resumo 30% Poderíamos dizer que este é um relacionamento kármico, que esses parceiros foram inimigos em uma de suas vidas anteriores, e que poderiam lutar até que um deles caísse morto. Bem, isso seria um pouco extremo demais. A verdade é que escorpião é o signo da exaltação de Urânui, como tal, de certa forma gosta de Aquário. Na maioria dos casos, o parceiro de escorpião mostrará sua afeição obsessivamente, mas isso pode realmente ser bom para Aquário, embora Aquário nos convide a experimentar um amor totalmente livre. Se por algum motivo eles decidirem manter apenas uma amizade colorida, as chances dessa parceria durar serão melhores. Vale lembrar que dependendo das configurações da Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, no mapa natal de ambos, a história desse casal pode ter um rumo diferente. O fato é que ambos são, de certa forma, pares rebeldes. Enquanto escorpião representa todas as nossas emoções com as quais não queremos lidar, Aquário representa a maneira de pensar para a qual a maioria dos humanos não estão prontos. É melhor encará-los como anunciadores de mudanças, pois é exatamente isso que eles trarão para a vida um do outro e para todos nós. A CIDADE NO BRASIL